Nós temos um ômega com a gente Temos um ômega, galera Eu repito, nós temos ômega Morri Amira, puxar Esse item, esse item é uma desgraça Mano, como consegue tanta cura? Que isso, cara? Eu deixei todo mundo no hit de morrer E os caras se curaram full, mano Eles desceram durante dois segundos Dois segundos Dois, dois segundos Os dois tinham todas as curas do jogo Não é possível, mano Nossa, só esquinha ativa, velho Se eu descer ali, eu morro, acho Tem um se curando ali em cima Não, não dá pra descer aqui Vou lootear SMG Mais SMG Mais bolinha Tá, não vai ter nada Pra mim me curar, né, cara? Meu time é louco Meu time mete a porrada É isso Que isso, ômega? Passou a mão lisa Mão lisinha Assim? Assim, né? Meu Deus Mataram ele Ó a mira puxando, velho Caraca, eu tava tentando olhar pra baixo A mira foi assim Mano Cara da mão lisinha Cara da mão lisinha, velho Você tá maluco? Sem testemunhas Que isso? Me equivoquei, galera Peço perdão Não pegou absolutamente nada, velho Nenhum item Trocou Puxou a mira pra baixo Por quê, velho? Mas que porra, hein, cara? É do meu time, isso aqui Ressuscita ele Ah, depois que ele pegou também Caraca, mano Só tem mundo aqui, velho Cara, a mira tá descendo toda hora, cara Muito chato isso Vou ter que trocar, galera Tá, esses caras foram pra onde? Tem gente lá em cima Tem gente lá em cima, marcando a saída, cara Meu Deus do céu Caralho, ele entra Tem um outro atrás Seja bem-vindo ao Team Patriots Última pessoa da equipe viva Olha lá, olha lá, olha lá Escurando aliá Olha lá, olha lá Vamos lá. Não tenho fuga mais, galera. Tá trolando, velho. Cara, ele tá ali dentro ainda. Ele não morreu, não? Ah, mano, tá me trollando, velho. Tá aqui, você não quer, né? Eu odeio isso. Eu odeio isso. Time, pelo amor de Deus, ajuda o clã. Eu odeio isso. Acaba a bolha. Squad do caraca que tava atirando na gente, aê! Time, atira! Quanto loot tem naquele lugar ali, mano? Deve ter mais bolinha lá em cima. Eu vou subir. Que isso? Tem chupe. Tchau. 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 Desespero, mano. Tchau. 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 Mãe. Tchau. 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 Vou rotacionar por aqui ainda e vou rotacionar Meu time, meu deus Derrubei dois, cara, não consegui finalizar eles Quê? Ah, fala sério Eu vou botão É nóis, mata ele, cai, cai Pega ele, cai, cai Caraca, mano Tudo bugado, boneco andando, travando Que raiva, cara Boneco andando todo Voltando, voltando Caramba, mano Pô, a gente simplesmente fez um milagre Andando dentro do gás com 675 mil curas, velho Ó, aquela pancada, hein E aquela lá, o 1 versus 3 Dispaz Boom, boom, boom Acabou